Música Cerimônia do recebimento da aeronave Embraer KC-390 pela Força Aérea Brasileira O presidente participou da cerimônia, como é sabido por vocês, de recebimento desta aeronave na ala 2 da Base Aérea de Anápolis O desenvolvimento desta aeronave, já vem sido dito de há muito, é um êxito para a indústria aeronáutica brasileira em termos de inovação tecnológica Seguem-se outros eventos de agenda que, para ganharmos tempo, eu vou pular aqui Ministério da Cidadania O programa Criança Feliz, coordenado pelo Ministério da Cidadania visa promover o desenvolvimento adequado na primeira infância integrando ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos O programa atende gestantes e crianças de até 3 anos de idade que recebem um Bolsa Família e de até 6 anos que recebem um benefício de prestação continuada à BPC por intermédio de visitas semanais de técnicos capacitados que orientam sobre o seu desenvolvimento O programa foi escolhido como uma das iniciativas mais inovadoras do mundo pela Cúpula Mundial de Inovação para a Educação, Wise Award 2019 Este ano, a Wise recebeu 481 inscrições, sendo 15 finalistas Ao todo, seis projetos foram premiados A premiação reconhece e promove projetos comprovadamente eficazes que abordam desafios mundiais na área da educação Entre os critérios analisados pelo júri, estavam a inovação e a capacidade de os programas transformarem indivíduos e comunidades O ministro da Cidadania, Osmar Terra, destacou que o programa Criança Feliz teve um apoio decisivo do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro Nesse governo, mais que dobrou o número de atendimentos e vamos chegar a um milhão de crianças acompanhadas ainda este ano O programa está presente em 2.620 municípios e já atendeu, até o momento, mais de 630 mil crianças e 120 mil gestantes No total, foram realizadas mais de 19 milhões de visitas por cerca de 18 mil profissionais A premiação será realizada durante a reunião da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação entre 19 e 21 de novembro, em Doha, no Catar Cidadania e IBGE vão criar maior banco de dados sobre famílias de baixa renda do país O Cadastro Único, coordenado pelo Ministério da Cidadania, será integrado à Pesquisa Nacional por amostra de domicílio contínua, a PNAD contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE para aprimorar informações sobre a pobreza no Brasil e subsidiar o governo federal para desenvolver políticas públicas de grande impacto Essa é uma parceria firmada entre o Ministério da Cidadania e o IBGE e vai ampliar o banco de dados com informações sobre a situação das famílias de baixa renda no país e tornar mais eficaz a identificação de suas demandas Ministério das Minas e Energia O Ministério das Minas e Energia, MME, promove, a partir de hoje, o Workshop Internacional de Modernização do Setor Elétrico que tem por objetivo discutir temas como segurança do suprimento elétrico formação de preços e desenho de mercado objetos de estudo do Grupo de Trabalho de Modernização, instituído em abril deste ano O GT de Modernização do Setor Elétrico é formado por integrantes do Ministério das Minas e Energia da Agência Nacional de Energia Elétrica da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética e do Operador Nacional do Sistema A atividade é o sexto evento público realizado pelo GT e conta com especialistas de renome mundial A programação é composta por três sessões Mecanismos de Adequação e Expansão Formação de Preços e Licitação e Regulação de Abuso de Mercado O evento é uma parceria com a Agência Internacional de Energia o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Embaixada dos Estados Unidos da América Dito isto, coloco-me à disposição de vocês Boa tarde, portavoz Carla Araújo do Valor Econômico Tudo bem? Tudo bom com as férias, Carla? Foram ótimas Que bom então Obrigada Eu queria saber O presidente sancionou hoje à tarde a medida provisória que concedeu pensão vitalícia para as crianças com microcefalia No discurso ele fez uma fala até bastante dura pedindo que os parlamentares não mudem o texto da MP por uma questão orçamentária mas ele chegou a dizer pediu para que eles não fizessem demagogia já que não tiveram competência ou caráter para fazer essa medida em governos anteriores Eu queria entender porque o que levou o presidente até essa fala tão enfática até um pouco, enfim, brava aí com os parlamentares nesse momento em que ele só está enviando a MP a MP ainda nem chegou no Congresso ele já tem alguma informação de que essa MP pode ser alterada que há lobby para aumentar esse valor do benefício e outras coisas E aí uma segunda questão mais cedo ele falou sobre uma possível flexibilização do teto de gastos Eu queria saber em que... Perdão? O presidente falou no Alvorado hoje de manhã sobre uma possível flexibilização no teto dos gastos Teto de gastos, sim Eu queria saber em que pé está essa discussão se é uma medida pensada a curto prazo já ou como é que está essa questão? Obrigada Obrigado Com relação à primeira pergunta o presidente não fez nenhum comentário eu não posso fazer uma tradução do pensamento do presidente a partir da impossibilidade de esclarecer junto a ele Com relação à sua segunda pergunta A lei do teto de gastos do governo foi aprovada pelo Congresso em 2016 limitando o crescimento das despesas ao índice da inflação do ano anterior O presidente da República defende uma mudança nessa lei pois se isso não for realizado, não for feito, nos próximos anos a tendência é o governo ficar sem recursos para pagar despesas de manutenção da máquina pública O governo não irá exigir mais impostos da sociedade para conseguir equilibrar as contas públicas Então, é preciso mudar a dinâmica das despesas obrigatórias Se isso não for feito, a partir de 2021 o teto dos gastos já será um problema pois a dinâmica dita acima atual faz com que cada vez mais falte espaço para investir A equipe econômica anda a estudar a melhor forma de solucionar este problema claramente em consórcio com os nossos congressistas Boa noite, porta-voz Eduardo Oliveira, Folha do Brasil Tudo bom, Eduardo? Tudo na paz O presidente Jair Bolsonaro vai se licenciar do cargo antes da cirurgia do dia 8 de setembro durante o período que estiver anestesiado? Isso foi, inclusive, alvo de dúvidas por parte de vocês ao longo do dia Então, a fim de dirimir essas dúvidas eu informo que o presidente da República, Jair Bolsonaro passará o cargo de chefe do Poder Executivo ao senhor vice-presidente da República Hamilton Mourão no período compreendido entre domingo, dia 8 de setembro e terça-feira, dia 10 de setembro a fim, naturalmente, de submeter-se à cirurgia agentada Então, nesse espaço de tempo o general Mourão estará na chefia do Poder Executivo como normalmente se faz e está previsto na ata constitucional Boa tarde, porta-voz Jussara Soares, do Jornal Globo Tudo bom, Jussara Tudo bem Porta-voz, queria saber se os vetos do projeto de abuso de autoridade saem hoje porque o limite é amanhã e queria saber se dá para se adiantar quais serão Não, não posso adiantar e tampouco posso dizer-te que vai sair hoje Ontem o presidente deu indicação mas, naturalmente, as dinâmicas com relação ao veto ainda estão a visejar e ele está, como você bem sabe dentro do prazo de apresentação da sua posição O presidente hoje, ele reagiu de forma bastante dura a uma declaração da alta comissária dos Direitos Humanos da ONU a Michele Bachelet Em meio a uma tentativa, um esforço do Brasil de recuperar a imagem após essa crise envolvendo a Amazônia essas declarações do presidente não podem atrapalhar essa tentativa de recuperar a imagem fora do país bem como, também, como ele está indo para a Assembleia da ONU ele disse que vai até de cadeira de rodas se for preciso se isso também não pode atrapalhar Não, vamos ficar adstritos aos comentários da senhora Michele Bachelet A declaração atribuída à senhora Michele Bachelet nos indica que a comissária das Nações Unidas desconhece a situação política brasileira menospreza a plena democracia que vivemos hoje e ainda divulga para o mundo informações que destoam totalmente da realidade do nosso país Boa tarde, porta-voz Matheus Rodrigues da TV Globo Tudo bom, duas perguntas Ainda sobre os vetos, ontem o presidente se reuniu com a AGU, o CGU, o ministro Moro e o ministro Jorge Oliveira para falar sobre isso Havia uma previsão fora da agenda de outra reunião hoje como o senhor não detalhou a agenda eu queria saber se ela aconteceu, se ela ainda vai acontecer se o presidente ainda se reúne sobre o assunto ou se já está, se o documento já está fechado se o senhor sabe disso Ontem o senhor presidente junto com essas autoridades que você já elencou esteve a discutir os vetos aprofundaram e praticamente fecharam esse despacho mas como eu respondi, salvo juízo a Carla trata-se ainda de momento de apreciação do senhor presidente aprofundando, negociando se nós podemos dizer assim sobre os vetos a fim de que eles possam ser apresentados definitivamente à sociedade e ao Congresso Mas não tem reunião? Não, não temos E outra pergunta, porta-voz A gente ouviu hoje de congressistas, enfim, os nossos setoristas lá no Congresso que talvez o ministro da Saúde estivesse de saída que houvesse uma demissão Há alguma coisa nesse sentido? Não é verdade Não é verdade Boa noite, Ingrid Soares, Correio Brasiliense Tudo bem? Tudo Ainda sobrou indicado para a PGR Eu queria saber se essa indicação sai amanhã ou se ela pode ficar para depois da cirurgia O presidente tem se pronunciado no sentido de que a seleção com relação à chefia do PGR ocorrerá no momento mais adequado segundo a sua análise Ele vem aprofundando os seus estudos Já escutou diversos candidatos a esse posto Mas nós temos que compreender a importância desta seleção, desta escolha para o bem do país para o bem da nossa sociedade e para o bem dos três poderes Porta-voz, boa noite, Ricardo Della Coleta da Folha de São Paulo Eu queria voltar à pergunta do teto dos gastos para entender Quando houve a tramitação do teto dos gastos na Câmara dos Deputados O então deputado Jair Bolsonaro votou a favor do teto dos gastos impondo essa medida Eu queria saber por que ele mudou de opinião ao longo desses três anos E se a situação de limitação do gasto que a gente está vivendo hoje Se isso não foi avaliado pelo presidente quando ele proferiu seu voto na Câmara dos Deputados em relação a essa matéria Muito obrigado Eu que agradeço As pessoas evoluem Evoluem à medida que percebem as modificações da conjuntura e das perspectivas socioeconômicas em especial no fato e no país que nós vivenciamos Porta-voz, há mais detalhes Qual o seu nome, por favor? Jonas, Agência Brasil Há mais detalhes sobre essa intenção, sobre a forma, o que poderia ser flexibilizado ou não? Não, está sob análise do Ministério da Economia Consociado com as orientações do nosso presidente da República E a partir desta análise, que é naturalmente técnica O presidente deliberará e poderá eventualmente apresentar algum projeto Alguma ferramenta legislativa ao nosso Congresso Boa noite, porta-voz Lisandra Paraguaçu, da Agência Reuters O presidente do Chile, Sebastião Pinheira Respondeu ao presidente, as críticas que o presidente fez A ex-presidente Michele Bachelet E disse que não concorda em absoluto E que é preciso respeito ao tratar de questões dolorosas Como foi a questão da ditadura no Chile Eu queria saber se o presidente comentou alguma coisa E o senhor tem alguma resposta em relação a isso? Não, até o momento o presidente não me comentou Não fez qualquer apreciação sobre o comentário do presidente do Chile Porta-voz, boa noite, Júlia Lindner do Estadão Eu só queria completar essa pergunta Porque o senhor comentou as falas feitas pela comissária da ONU Mas não sobre o que o presidente falou Eu as comentei porque sobre as falas Ou a fala da senhora Michele Bachelet Eu tive o contato com o presidente E o arguir no tocante a essas palavras Não tive oportunidade de arguí-lo No que se refere ao presidente Sebastião Pinheira Mas ele reafirmou o que ele disse mais cedo Sobre a Michele Bachelet? Ele mantém? A Michele Bachelet Nós já apresentamos um texto que eu vou repeti-lo A declaração atribuída à senhora Michele Bachelet Nos indica que a comissária das Nações Unidas Desconhece a situação política brasileira Menospreza a plena democracia que vivemos e hoje Que vivemos hoje E ainda divulga para o mundo informações que destoam totalmente da realidade do nosso país E sobre o pai dela Ele mantém esse posicionamento em relação ao que foi necessário Derrotar pessoas como o pai dela O posicionamento do senhor presidente neste momento É este texto que eu acabei de ler Obrigada Só por uma questão Está desligado, Jussara, eu acho Oi Só por uma... Ontem a gente tinha perguntado Se o presidente vai fazer um pronunciamento Em cadeia de rádio e TV No 7 de setembro E qual deve ser o conteúdo dessa mensagem No plano de mídia Ainda não foi apresentado esta possibilidade Eu argui agora a chefia de gabinete Acho até que foi você que fez a pergunta, não sei Argui e ainda não obtive a resposta Então assim que a tenha Eu a devolvorei a vocês Então no momento ainda não há a confirmação disso Obrigada Desculpa, só uma dúvida de ainda sobre a agenda O presidente foi agora há pouco ao Ministério da Economia Não estava prevista a saída Foi uma agenda reservada Eu consultei as assessorias e não obtive a informação Sobre o que exatamente foi tratado lá Se por acaso houver a permissão de abrir a agenda para vocês Nós faremos chegar a tempo de vocês fecharem as suas matérias Ok, obrigado Mais alguma? Paz e bem Obrigada 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 Obrigada